Olá, seja bem-vindo ao TV Moema Tem. Eu sou a Manuela Évoa e estou direto do Parque Ibirapuera, esse lugar maravilhoso, para mostrar para você tudo o que Moema tem de melhor. Fica ligado porque o programa está recheado de coisa boa. Oi, gente, eu estou aqui com o Thiago para mostrar para vocês um projeto incrível. O Thiago é o idealizador da Bike Ad e eu quero, Thiago, que você fale um pouquinho para a gente, para a galera, o que é isso? Como é que surgiu esse projeto? A Bike Ad começou, eu trabalho desde 2009 com digital signage, na mídia digital out of home, e eu idealizei esse projeto para fazer a parte externa, né, levar as informações para as pessoas em parques, em praias, em locais externos, em ambientes outdoors, né. Que fantástico, já está um maior sucesso, né. A gente vê pela reação das pessoas ao nosso redor, né, Thiago. Todo mundo super curioso para saber o que é, né. É, foi bem legal esse teste que a gente conseguiu aqui no Parque Ibirapuera. Quero até agradecer o pessoal da administração, o pessoal está gostando, né. Bastante gente curiosa, para, pergunta. Aqui a gente está com o serviço de utilidade pública do parque, com mapa, orientação, localização. Você consegue um roteiro de como você voltar ao seu hotel, onde você pega táxi, onde você pega ônibus, além das informações internas do parque. Então, essa parceria do Bike Ad com o Moema Tem, quer dizer que a pessoa chega aqui, ela acessa tudo que como se você estivesse acessando lá no site? É, em relação ao Moema Tem, o Moema Tem foi o primeiro parceiro da Bike Ad, e que também ajudou a gente a conseguir esse teste aqui no Parque Ibirapuera. E hoje ali também, junto com o menu de navegação ali, falando do parque, com o mapa, enfim, como eu falei, tem a parte do Moema Tem, que é o site, né, de busca, falando do comércio, de empresas, de serviços do bairro de Moema. Fantástico, gente, o projeto é maravilhoso, a bike é linda, o pessoal todo curioso. Acesse o moematem.com.br e fica aí que o Moema vai voltar com muito mais. Bem-vindos à TV Moema Tem, nós estamos hoje no Parque Ibirapuera. Um dia lindo eu estou com o Paulo, que é proprietário da padaria Maria Filó, aqui de Moema. Vamos dar o endereço já para abrir, o pessoal sabendo de onde a gente está falando, né, Paulo? A Maria Filó fica na Avenida dos Eucaliptos, 683, bem pertinho do Shopping Ibirapuera, em Moema, né, que é um bairro maravilhoso. Eu estou aqui hoje com o Paulo porque eu queria saber dele, qual foi a experiência dele. Ele se inscreveu no Moema Tem, não é isso, Paulo? Exatamente, a gente já fez vários tipos de mídia, de divulgação da padaria, que é necessário, uma coisa importante para o nosso segmento. E no Moema Tem foi onde a gente encontrou o melhor resultado, né, assim, onde muitas pessoas me ligaram, cumprimentaram. Olha, é muito bom ver isso, a gente fica super feliz porque a gente, o intuito do Moema Tem é fazer algo de resultado, né, é algo que realmente acrescente e agregue para cada lojista dentro do seu segmento. O Moema Tem tem um estudo todo especial de qual é o seu segmento, de qual é a sua loja, se é padaria, se é fitness. Tem um portal deles que você pode acessar, www.moematem.com.br E dentro do portal você... Vamos falar juntinho que eu achei que isso ficou tão bonito. www.moematem.com.br Muito bom. Então é isso. O Moema Tem. Vem para o Moema Tem, gente. Um beijo no coração. Tchau. Oi, gente, eu estou aqui agora com o Ezequiel, proprietário da Piazza Navona, que é uma das melhores pizzas de Moema, super tradicional. Tudo bom, Ezequiel? Tudo bem, e você? Fala um pouquinho para a gente, todo mundo está querendo saber a sua história, como é que começou a Piazza Navona? Bom, eu vim para Moema em 2000, né, junto com um amigo meu, e a gente começou o trabalho aí em Moema. Agora, em março, vai fazer 14 anos, eu estou com a pizzaria, e é um grande trabalho, pizza boa. Que bom. Agora eu queria te perguntar uma coisa para a gente dar uma dica para o pessoal. Qual a pizza? O que é que você indica para o pessoal pedir lá? Pizza de salada. Hum, que delícia. Agora, gente, eu vou deixar a minha dica, tá? Foi a melhor pizza de brigadeiro que eu já comi na minha vida. Aquela pizza lá estava especial. Chocolate especial, granulado, massa bem fininha. Importante, a massa é a mesma da massa salgada. Não tem diferença, a massa não é doce, a massa é salgada. Gente, é muito recheada. A pizza do Ezequiel é realmente, é feita com muito carinho. Tem delivery, não é isso, Ezequiel? Tem, tem delivery, todos os dias, a partir das 18 horas, até as 11h30 de semana, até meia-noite e meia, final de semana. Você pode pedir que em 20, 30 minutos está chegando para você. Preço justo, produtos de primeiríssima qualidade, vale conferir. E não esqueça, acesse o Moema Tem, que tem de tudo lá. É isso mesmo. Agora, vamos dar o endereço para o pessoal da pizzaria? Vamos, é na Lameda dos Tupiniquins, 526, perto da Jamariz e Jurema. E o telefone, Ezequiel, para o pessoal, de repente, quer pedir um delivery? 5055-6693. É isso aí, gente. A piata na vona é espetacular, você não pode perder. E fica aí, porque Moema Tem tem muito mais para você. Ora, poxa, eu não estou em Portugal, eu estou numa casa belíssima, o Forno do Padeiro, em Moema. Com a Nayara, gerente da casa, e o Gustavo, nosso querido Métri. Gustavo, fala um pouquinho para a gente sobre a casa. É um projeto que começou em 2006, inauguramos em outubro de 2012. Uma casa tipicamente portuguesa, onde servimos um bacalhau lagareiro, paleta de cordeiro, arroz de pato, a sorda de bacalhau, além das sobremesas tipicamente portuguesas. Hum, eu já estou com água na boca, hein, Nayara? Mas fala um pouquinho mais sobre o que mais vocês podem oferecer. De segunda a sexta-feira, nós temos um buffet executivo de bacalhau, carne, peixe, frango. Aos sábados, nós trabalhamos com buffet de feijoada, e aos domingos também temos um buffet maravilhoso com bacalhau. Hum, espetacular! E além disso, eu estou sabendo, Gustavo, vocês têm uma adega de dar inveja a qualquer um. Fala um pouquinho sobre a sua adega. Temos uma variedade muito grande de vinho, são mais de 500 rótulos. Você que aprecia vinho, podemos fazer uma compraria, um almoço, um jantar, venha conferir. Então é isso, gente. Agora a única coisa que falta é a Nayara dar o telefone e o endereço. Nosso endereço é bem fácil. Ficamos atrás da igreja de Moema. Praça Nossa Senhora da Aparecida, 235. Liga pra cá, 4328-7005 ou 7006. É isso aí. Fica a dica. E fica ligadinho na gente, porque Moema tem muito mais. Precisa de uma festa, uma roupa bacana, você precisa estar linda pra hoje à noite? Bom, eu estou no lugar certo. Emy Morandi com a Marli, essa fofa. Tudo bom, Marli? Tudo bom. É um prazer ter vocês aqui da equipe Moema tem na minha loja. Estou muito feliz em tê-los aqui. O prazer é todo nosso. A gente veio aqui pra Marli falar um pouquinho sobre a história da loja. São 12 anos de loja, que eu sei. E fala um pouquinho pra gente sobre a Emy Morandi. Então, eu estou aqui em Moema há 12 anos, mexendo com casual e festa. Casual eu mexo com uma linha mais arrumada, pra ir pra um jantar, uma festa mais casual. E trabalhamos com festa pra madrinhas, deputantes, mães de noivos. Como eu fui aqui na Bente Vico, a Joá Peri, pioneira em festa, o mercado tem crescido muito. E eu estou muito feliz em mexer nesse ramo de festa. É isso mesmo. Inclusive, a Marli falando isso tudo, eu me lembrei de tocar no assunto que é muito importante. É o diferencial de atendimento que a Marli tem na loja. Fala um pouco pra gente sobre isso, porque eu acho que hoje no mercado faz toda a diferença. Bom, as minhas meninas não são vendedoras. Elas são consultoras de moda. Então, a gente presta essa assistência pro nosso cliente. A gente fala com o que ele deve usar, o cabelo, a maquiagem. A gente veste a cliente e também dá assessoria de todos os complementos. E nós temos outro diferencial, que é a nossa costureira. Trabalha comigo há anos, faz ajuste, borda os vestidos, se o caso precisar. Então, a gente é muito conhecido no mercado por esse diferencial. Isso sim é diferencial. Nos dias de hoje é free, viu gente? É de graça. Toda essa consultoria que a Marli dá, o ajuste nas roupas. Então, vem aqui, não perde tempo. Só falta a gente dar o endereço e o telefone. Nosso endereço fica na Lama da Jauaperi, 1301 Moema. E o nosso telefone é 5044-2868. É isso aí, princesa. Vem na Emorange e fica ligadinho na gente, porque no Moema Tem tem muito mais. É isso aí. TV Moema Tem fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Esse programa foi feito especial pra você, hein? Fica ligado na gente, porque TV Moema tem muito mais.